O gol do Brasiliense, que abriu o placar logo a um minuto de jogo. O 13 reagiu no segundo tempo e chegou ao empate com o Rodrigo Celeste. O Brasiliense ficou mais uma vez à frente no placar depois que Baiano cobrou falta com perfeição. Mas Cristiano apareceu livre na área para deixar tudo igual de novo no estádio Cerejão. Final, Brasiliense 2, 13 também 2. O Galo caiu para a segunda colocação do Grupo A da Série C com 30 pontos, empatado com o líder, Fortaleza, e com o Brasiliense, que está em terceiro pelos critérios de desempate. O CRB fecha o G4 com 29 pontos. Na briga pela classificação estão Santa Cruz, Luverdense, Águia de Marabá, Sampaio Correia e até o Cuiabá, o primeiro na zona de rebaixamento. A diferença do líder para o oitavo colocado é de apenas 4 pontos. Baraunas e Rio Branco do Acre já estão rebaixados para a Série D.